Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que cria o programa Brasil Mais. O governo quer aumentar a eficiência das empresas brasileiras por meio de capacitação técnica e profissional. O projeto vai receber um bilhão de reais nos próximos dois anos. Aumentar a produtividade e a competitividade das empresas por meio da transformação digital. Essa é a meta do programa Brasil Mais, que vai atender 200 mil micro, pequenas e médias empresas dos setores, da indústria, do comércio e de serviços. O programa vai promover capacidades gerenciais e será coordenado pelo Ministério da Economia. Sebrae e Senai vão executar o Brasil Mais. A assinatura de lançamento do decreto que institui esse programa foi realizada no gabinete da Presidência da República, aqui no Palácio do Planalto, e contou com as entidades envolvidas. É um programa minha primeira empresa, mas com critérios e com orientação por parte do governo. Não adianta abrir a empresa e ela ter dificuldade ou vir a quebrar. Seria um problema dobrado no futuro. Esse é o espírito do projeto. O presidente da Confederação Nacional da Indústria elogiou a iniciativa do governo. Um projeto que realmente vai fazer a diferença muito grande, não só nesses próximos três anos, mas, consequentemente, para todo o futuro de empresas que vão estar preparadas, produtivas e trabalhadores muito capacitados em novas tecnologias para enfrentar esses desafios que nós temos. Estamos melhorando a produtividade da mão de obra brasileira, a competitividade das empresas brasileiras e, consequentemente, maiores salários, mais emprego, mais renda para o trabalhador. O governo faz a primeira reunião do ano do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. O presidente Jair Bolsonaro esteve presente junto com vários ministros. As informações com o repórter Glauco de Queiroz. É a décima segunda reunião do Conselho e a primeira sob o comando do Ministério da Economia. Antes, ele era coordenado pela Casa Civil. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos delibera sobre a colaboração do governo com a iniciativa privada em projetos de infraestrutura. Em pauta, hoje, 22 iniciativas que vão compor a carteira do PPI. Desde a criação do programa, em 2016, 287 projetos foram qualificados. Nesse total, 172 já foram leiloados ou concluídos. Juntos, eles vão gerar cerca de 700 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. De Brasília, Glauco de Queiroz para o governo agora. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!